O que é isso? Nada, vai. Fala, moleques e bonecas. Estamos de volta para mais um... Vídeo. Eu não sei. Eu nunca falei em introdução dele. Eu só faço isso aqui, ó. Tá bom, então vai. E nem isso eu faço. E hoje a gente vai fazer o que, João? Fazer uma trollagem com ele, né? Graças a Deus. E vocês sabem que o Pedro é muito, 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 muito ciumenta. Tipo assim, é muito mesmo. Achei que ia parar, né? Mas... E ainda nem deu para descrever os ciúmes que ele tem ainda. Não. Não deu. E eu e o João, falei assim, o João, a gente tem que fazer uma trollagem para o Pedro. Porque ele fez uma trollagem comigo que eu fiquei nervosa, num nível. Eu falei assim, a gente tem que me vingar. E eu falei, João, vamos fingir que a gente está o quê? O quê? Ficando. A gente vai fingir que a gente está ficando. Ele saiu para comer e quando ele voltar, a gente vai estar aqui na sala. Eu não sei o que a gente vai estar fazendo. tá vendo talvez a gente esteja beijando de verdade mas aí é isso gente é e não esquece deixar um like meta 100 mil likes escreve no canal algumas 16 milhões bota no pedro naquele negócio de eu não sei falar o nome inglês mas é isso então pode votar no pedro e segue a gente também nas redes sociais né que vai estar aqui na tela e agora a gente vai ficar aqui esperando o pedro eu tô com dó de fazer trolagem com ele que ele não fez nenhuma até agora comigo é nesse mesmo realmente você está bem mal você está mal fazendo isso com ele não faz isso com você tem tipo sentimento e não eu tô com dó eu tô com dó tá tá mas agora você tem que fazer já já prometeu só tem que fazer isso comigo eu já tô aqui vou fazer então vai então vai então agora é só esperar o pedro gente acabou de chegar então meu deus a a câmera o que é isso o nada vai achar o que não vai ter que que você pensa que você viu vocês estão zoando ficando que ficando velho está louco você acha que foi seu irmão e não vocês estão brincando com isso tô na sério eu disse estando aqui a gente não está ficando que merda vocês vão fazer então eu não sei se você ficar aqui você ficou com o meu irmão eu não fiquei com seu 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 irmão você tá mentindo mas você viu errado você ficou com ela eu fiquei com seu irmão eu não fiquei com seu irmão a gente ficar jovem eu acho que não você está fazendo o que você acha que eu sou o cara eu estou conversando pelo amor de deus o negócio encostando aí o meu filho é uma coisa que eu estou conversando agora é que a gente não ficou cala a boca você tá mentindo muito na cara de pau tá muito cara de pau tá aí esse jeito que acaba eu tô meio só que tipo assim achei babaca porque eu achei babaca achei babaca meu irmão mais novo e ele é humano só diferente de você É verdade, você que nem é uma criança do caramba, mas, João, você ficou com uma menina, ela grava comigo. Olha aqui, ó. Falou de você. O que que tem? O que que tem? O que que tem que eu já falei que não é pra ficar aqui dentro de casa. Não é pra ficar ficando com esses negócios. Olha aqui. Para o caramba, olha aqui. Vocês ficaram por quê? Vocês estavam conversando, já ou vocês olharam pra cara do outro e falaram assim, ah, vamos ficar hoje, vamos beijar hoje. Mano, fala. Vocês estão loucos na cabeça agora que não falam nada? Não, mas foi... Foi o quê? Ah, a gente não tá conversando só. Ah, vocês conversando já faz tempo? Não. Não? Vocês decidiram beijar hoje? Não, mas a gente conversa pra gente se ver. Que porra é essa? Vocês se veem? Sim, não é. Quando, velho? Que eu não tô se vendo de nada. Você não falou nada pra mim, você é meu irmão e você não fala nada? De vez em quando, velho. De vez em quando, você tá... Ai, mano... Velho, lá em Balneário a gente conversou. Quando eu vim aqui da outra vez, a gente tava conversando e hoje, deu um selinho. Você pegou... A gente tá no selinho só. Mano, eu tô de cara, né? Não, eu tô de cara com os dois. Eu tô de cara com você, que é uma... Eu tô de cara com o meu irmão e tô de cara com você, que é um... Enfim... Dani, se tornei aí pra vocês. Tá? Eu só achei babaca porque você é meu irmão, você já tinha falado comigo. Ah, tá afim de ficar com ela? Fica e pronto. Fala pra mim. E você, velho, eu nem vou falar nada pra você. Não, mas que bom que agora vocês sabem. Tá bom, Dani, se tornei aí. Caguei, caguei pra vocês dois. Caguei, caguei pra vocês. A gente... Tá, mas a gente pode continuar aqui ou não? Mano, faz a merda que você quiser. Você tá indo, Pedro? Quê? Você tá indo, você tá bravo, velho? Mano, cala a boca, eu já falei, eu já falei. Trinta mil vezes que não é pra ficar aqui. Na hora que eu vi, achei que era brincadeira. Mas é? Mas é? Não, calma aí, deixa eu te falar. O que você comeu? Tô com fome, velho. Mas é o quê? É brincadeira? Véi, a gente não estava beijando, velho. Caramba. Mano, eu não vou falar merda nenhuma pra você, Virgínio. Só porque eu odeio que fica tentando fazer de bobo. Eu não tô... Tá fazendo de bobo, porque eu vi a merda acontecendo aqui. Eu vi o negócio acontecendo. Você não fica assim, ó, perto assim, pra ficar conversando. Mas você já não tá acostumado a ser bobo? Você tá querendo apanhar aqui, né? Aí você tá querendo apanhar aqui. Só não vou bater em você aqui, porque eu não quero. Vem, cara. Volta aqui, meu bebê. Tá indo, velho. Ô, Pedro. Ô, Pedro. 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 Ô, Pedro. Vem cá, rapidinho, velho. Vem rápido, 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 rápido. Vem rápido. Rápido, Pedro. Vem cá, Pedro. Pedro, dois segundos. O Pedro, vem cá, rapidinho. Eu vou até com o seu nome. Tá, mas vem aqui. Vem com a bater, então. Vem bater, seu homem. Pedro. Ô, Pedro. Pedro. Cadê? Cadê? Pedro? Nossa. Pedro. Gente, Pedro. Pedro. Ficou bravo. Ô, Pedro. Pedro. Deu ruim. Deu ruim. Nossa, eles tão fechando trezentas. Trezentas portas. Cadê? 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 Como você não sabe? Sumiu. Sumiu do mal. Nossa, ferrou. Tá, ferrou. Deixa ele aqui pra explicar. Pedro. Gente, o Pedro sumiu. Ele está muito, muito bolado. Ele não quer aparecer. Aí, agora... Pedro, vem cá. Ele tá falando de alguém. Não, pior que eu não ouvi na voz dele. Eu não sei onde ele tá. Eu também tô ouvindo. Eu tô ouvindo a voz dele. Eu não sei onde ele tá. Pedro. Olha lá. Cadê? Você não vai lá e não vê isso. Ele não tá lá. Ele não tá lá, juro. Não, Pedro. Duas horas depois... E aí? Cadê? Não sei. Ô, Pedro. Vem, eu devo estar no centro. Marco. Porra. Eu vou ficar calado. Ah, vem. Tem que ficar lá fora. Eu vou ficar calado. Você tá vendo? Você fica com o meu irmão, mano. Você fica com o meu irmão, você devia... Juro. Você não devia nem olhar no espelho, você devia ter vergonha de você. Você tá indo embora. E você... O que que é? Você tá indo embora? Não. Não tá indo embora. Não vou embora daqui. Não vou embora daqui. Não vou embora daqui. Você está me irritando, né? Por que é que? Você está me irritando. Você está me irritando. Você está me irritando. Sai daqui. Que beijo? Sai fora ou me dá uma roça? Já te amou, hein? Pedro, vem cá, vem cá. Você mesmo. Você olha pra parede e fica quieta. Você é um... Você, velho. Vem cá, me dá um abraço. Sai, sai, sai. Me dá um abraço. Para, velho! Sai fora, velho! Não, que abraço, cara. Vem cá, deixa eu fazer uma coisa. Você, 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 eu desculpa. Tá, mas fica de um lado, então. E por que você não vai me desculpar? Não tô falando com você. Por que você não vai me desculpar? Eu vou desculpar. Você é irmão. Você é meu irmão. Agora você, mano, ficar com o meu irmão mais novo, você tá tirando... Foi só culpa dela. Comigo. Até parecia a primeira vez que eu fico com ele. Mano do céu. Foi tudo culpa dela. Foi, né, João? Eu não vou te nem mostrar como vai ser no WhatsApp pra ele, não. Tá, vem cá. Olha ali, olha ali. Olha ali o quê? Olha ali, olha ali. Filho da mãe. Sai fora, sai, sai, sai. O que é isso, velho? O que é isso, velho? Não sai, não sai, não sai. O que é isso, velho? O que é isso? Eu quero deixar tirar. Eu vi, cara. Fica aqui. Eu vi. Você viu o quê? Viu? A gente ficou? Óbvio que não, óbvio. Fica aqui. Tá, mas fica aqui, então. Tá bom. Fica aqui. Viu? Vi, 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 vi. Sabe o que você viu? Isso aqui, ó. Para, 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 para. Ah, legal. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não tem 17 anos. Não, mas eu não fiquei com ele. 17 anos. Não, ela só tem um ano mais que o outro. É, eu sei que ela não é assim. Eu sou uma criança do caramba, como dizer ele. Ai, pai. Ai, pai. Vocês fizeram isso? Não fizemos. Gravaram o vídeo? Que horas? Isso a gente fez. Que horas? Agora eu fui com o filho da mãe. Antes de você comer para engordar essa pancinha. O que foi? Você tá bravo? Ele tá bravo. Ele tá bravo. Ele subiu o sangue só porque eu já falei que não gosto de que fique aqui em casa. Ainda mais com o meu irmão. Uhum. Não tô com os filmes de você. Eu sei. Estou com os filmes do meu irmão. Por que você tem esse dirigimento? Não, não. Exatamente. Ficaria com os filmes do João. Então tá. Então pronto. Que bom. Então ótimo. A gente segue nessa linha então. Então vai terminar o vídeo assim. Obrigado. Então... Desligando a câmera eu vou sair no soco. Que bom. E é isso. E é isso. E é isso, galera. Deixa muito like que ele está bolado. Então... Se inscreve aí. É. Nossa, até aí. Só isso. Um beijo. Nossa, pensa uma pessoa suave. É isso aqui. Nossa. Agora eu não sei se é por causa da banha ou que... Peguei ar. Peguei ar. 100 mil likes. 100 mil likes. 100 mil likes. Eu vou fazer o caos. Não vai. Vai ser... Não vai. 100 mil likes eu vou fazer o caos. Pros dois. Ó. Pros dois. Meu Deus. Ameaça. Não, não. É uma direita. Ameaça. Sem... Sem... 100 mil likes. Sem..." Sem..." Embolou tudo. 100 mil alças. Embolou, é um nervosismo, é um nervosismo. 100 mil likes no vídeo. E é isso. Tá bravo. Tá? Valeu. Falou aí. Tchau. Gente, pra votar no Pedro no Twitter, é muito fácil. Só usar as hashtags, KCA, hashtag, personalidade brasileira. Ou se não, entrar no site da Niquilond. Tchau.